Portugal será sempre imenso Porque ele é do tamanho da nossa alma E tudo vale a pena Se a alma não é pequena Nós iremos sempre Vencer todas as tormentas Se soubermos evocar bem alto a nossa arte A nossa cultura Os nossos valores Os nossos heróis Podem levantar-se, por favor Heróis do mar Nobre povo Nação valente E imortal Levantei Hoje de novo O esplendor De Portugal Entre as plumas Da memória Ó pátria Sente-se a voz Dos teus igrejos A voz Que há de guiar-te à vitória Às armas Às armas Sobre a terra Sobre o mar Às armas Às armas Pela pátria Lutar Não sou nada Nunca serei nada Não posso querer ser nada A parte disso Tenho em mim Todos os sonhos do mundo Ice Day Entre as plumas Da memória Ó pátria Sente-se a voz Dos teus igrejos A voz Que há de guiar-te à vitória Às armas Às armas Às armas Sobre a terra Sobre o mar Às armas Às armas Às armas Às armas Pela pátria Lutar Contra os canhões Marchar 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 Obrigado.